Olá, meu povo! Para quem não me conhece, meu nome é Silene Moreno, crochê e diversidade. Algumas pessoas perguntam assim, por que diversidade? Diversidade, porque eu não falo só de crochê. Às vezes eu mostro a natureza, eu moro aqui numa chacra com minha filha e às vezes eu mostro a natureza. Gosto muito de mexer com terra, com planta e sou apaixonada por crochê. E estou passando aqui rapidinho para desejar a vocês todos um feliz 2022, cheio de muitas realizações. Sim, muitas vezes a gente não acreditamos no nosso sonho, porque às vezes a gente convive com pessoas. Ou muitas vezes nós falamos nosso sonho para alguém que não tem a mesma esperança, que tenha os mesmos objetivos. Meus amados e minhas amadas, nunca fala o seu sonho para ninguém. Quando você for falar o seu sonho e tiver um projeto, fala para Deus. Não sei se você acredita em Deus ou se você acredita na natureza, no universo. Eu acredito em Deus. Sei que Deus é o dono de tudo, o dono do universo, a natureza. E Ele sabe o que é melhor para nós e o que podemos fazer. Mas muitas vezes nós temos cabeça dura. Então vou parar de blá, 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 né? Como eu disse, desejo a todos um feliz Natal. O Natal já passou, né? Mas ainda está em vespa de Natal, ano novo. Um ano cheio de muita esperança. Nunca desista do seu sonho. Mesmo que muitos tentem derrubar o seu tapete, tenta te colocar para baixo. Creia, você é capaz. Às vezes a gente quer colocar a nossa esperança nas pessoas. E nós caímos, por quê? Somos falhos, né? Somos tão pequenos. Mas a gente tem que acreditar que somos capazes. E hoje vou mostrar para vocês a minha terceira remessa de pano e prato. Porque eu acredito nos meus sonhos. É pequeno os meus sonhos, sim. Tem sonho. Sonho alto, sonho, sim. Mas eu coloco tudo no coração do Senhor. E estou em busca dos meus objetivos. Muitos dão risada. Muitos não acreditam. Mas eu acredito sim. Enquanto Deus me dê força. Me dê sopro da vida. Respirar. Eu sou grata. E neste momento estou grata em todos vocês. Por mais essa oportunidade de estar falando com vocês. Creia nos seus sonhos. Creia que você é capaz. Não desista, não. Não importa o seu tipo de empreendimento. Se é artesanato. Se é no marco digital. Tem vários tipos de empreendimento. Mas a gente tem que perseverar. Como disse o Alex Vaga. A gente vai fazer um curso. A gente não coloca ele em prática. Aí o nosso sonho não acontece. A gente fica frustrado. Fala assim. Mas será que é por causa do curso? Será que é por causa... Não. A gente tem que colocar em prática e acreditar. Vamos deixar de blá, 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 blá. Vou mostrar aqui para vocês a minha pequena remessa de pano de prato. Tá bom, gente? Eu vou tentar segurar aqui com a mão e mostrar para vocês aqui. Aqui da marca Nossa Senhora Aparecida, né? 45 por 75. Esse aqui eu fiz para mim, né? Os primeiros aqui. Aqui eu tenho 19 panos de prato, gente. Aqui é... Cleia. É outra marca. Coisinha mais fofinha. Tem o passo a passo aí no canal. Se tem alguém que interessa fazer. Esse aqui eu fiz um outro também para mim. É a Cleia conduzida, tá? É 100% algodão. São a mesma marca, né? Nossa Senhora Aparecida. Esse aqui eu também fiz para mim. Biquinho com a linha Duna. É dois repetidos. São para mim, gente. Por isso que eu fiz assim. Tem? Ó, coisinha fofa. Aqui é meu também. Eu também mereço, né? Obrigada, Senhor. É a mesma tamanho, né? 45 por 75. Nossa Senhora Aparecida. Essa aqui é aquela linha Pérola. É uma linha bem sensível. Se for quebrar na mão, você consegue. Biodegradável. Tudo é possível ao que crer. Essa aqui é ponta entrega. Essa aqui é a Cleia. E essa aqui no final eu coloquei linha de seda que eu achei tão linda. Para combinar aqui, ó. Com esse amarelo. Só Deus me fortalece. Também a mesma marca. Essa aqui... Também é meu, tá? Tava usando. Essa aqui é a ponta entrega, ó. Ai, que coisa fofa, gente, ó. Jesus me ama e nunca me abadona. É um pequeno empreendimento, simplicidade, mas pano de prato, meus amores. Você que é artesã, investe em pano de prato que dá certo, tá bom? Essa aqui é a linha de seda também, ó. Olha que coisa linda. O preto com o vermelho. Essa aqui é o verdadeiro pedigalinha. Essa aqui também é da minha mamarca. Nossa Senhora, parecida com Santa Luzia na cabeça. Ai, Deus. Olha, gente. Tem várias estampas repetidas. Aí eu coloco o biquinho. O outro detalhinho. Essa aqui também é uma coisa... É aquela... Pana verdadeira, pé de galinha, ó. Muito linda. Ai, que coisa linda. Olha, gente. São maravilhosos panos de prato. Ó. Só Deus me fortalece. Também a mesma marca que eu falei pra vocês. Olha, que coisa fofa. Essa aqui é a linha de seda. Dá pra você ver como é a linha de seda. Tem algumas artesãs que não gostam de linha de seda. Eu amo linha de seda. O problema é que você tem que ter cuidado pra não colocar coisa quente, não passar fé. Pode ir na cândida. Ó. Coisa linda. A ovelhinha. Eu acho que é a camponesa, gente. Ó. Linha de seda de novo pra vocês. Coisa linda. Linha de seda. Tem umas que não tem palavra bíblica, gente. Mas são panos muito bons também. Tem isso aqui, ó. Deus é maior. Olha. Coisa fofa. E por último, essa aqui, né. Que é a ovelhinha. E a... Componesa. Eu sei falar meu nome direito. Componesa. Ó. Com linha de seda. Mas pode também trabalhar com linha de algodão. Na linha da sua preferência. Então é isso aí, meus amores. Fica todos com Deus. Se você gostou do tipo de conteúdo. Deixa o seu joinha. O seu comentário. O seu like. Você pode deixar o seu dislike. Acerca também. Comentário. Que possa... Explicar pra mim como que eu posso melhorar. Um abraço no coração de cada um. E gratidão a todos vocês. Que esse ano de 2023 seja um ano de muitas realizações. E jamais desista do seu sonho. E jamais desista de acreditar que Deus tudo pode. Que Ele é o dono dos nossos corações. Do nosso sonho. E que Ele pode... Tudo. O seu like. Do nosso sonho. E que Ele pode... Obrigado.